A emoção é muito grande, uma grande atleta, está representando nosso estado, nosso Brasil, a cidade de Aquidauana dela e é um prestígio muito grande para nós como dupla, vai ser uma experiência incrível porque a gente está rodando o circuito brasileiro também e a gente nunca jogou contra ela, a primeira vez, então vai ser pura emoção. Inclusive a gente até comentou que aqui seria um espaço muito bom para sediar o estadual de vôlei de praia de Mato Grosso do Sul. Ficou muito legal as quadras, a iluminação também, então está de parabéns. Com certeza, ninguém não é fã da Talita, é muito bom ver ela jogando, joga pra caramba, uma grande bloqueadora, uma grande sacadora e a gente está aqui para brilhantar o evento junto com ela.